Eu até acrescentaria, o Carlos, assim, em conversas ali com hoje, né, representantes de classe do nosso setor, né, da agricultura no Brasil, né, nos últimos semanas, meses, né, sou filho de um grande representante da classe, né, Bartolomeu Brás Pereira, fundador da ProSolja Goiás, né, já foi presidente da ProSolja Brasil, realmente tenho muito orgulho de ser filho de quem sou, né, tanto de pai quanto de mãe, pessoas muito batalhadoras, né, mas é impressionante, Carlos, assim, o quão tarde, né, o nosso setor acordou para realmente levantar a bandeira e defender o agronegócio, né. Sim. Os nossos grandes concorrentes, né, por matérias-primas, nossos grandes consumidores, né, já estão há décadas, né, fazendo lobby contrário ao nosso setor, realmente tentando denegrir e pressionar realmente o nosso país, né, criando essas pautas ambientaloides, né, criando realmente essas retóricas para desconstruir a imagem do produtor rural, do pecuarista brasileiro, né. Então, realmente foi um despertar tardio e não só isso, cara. Hoje faltam-se realmente, né, pessoas que estão realmente não só querendo cobrar do setor, mas também engajar em representar realmente uma classe, nem que seja regional, através de um sindicato rural, que seja de uma federação estadual, que seja realmente de uma classe como a prosógios estaduais, tá. Faltam-se, né, pessoas que queiram realmente bater no peito e levantar a bandeira. A gente vê ali grandes imagens, né, como o meu grande amigo Dario Fronza, como o Maurício Buffon, no Tocantins, como no Mato Grosso, Lucas Berber, Fernando Cadori. Aqui dentro do Goiás temos Barzô, temos Raganin, temos meu próprio pai, Bartolomeu. Em Brasília a gente tem o Fabrício, né, diretor executivo da Postal de Brasil, fazendo um trabalho de guerreiro lá também, levantando nossa bandeira, defendendo o nosso setor. No Rio Grande do Sul a gente tem, enfim, algumas dezenas também de representantes, né. Meu grande amigo Fux, no Paraná não diferente, mas sempre as mesmas pessoas. Não existem hoje novas, né, novas caras querendo realmente levantar a bandeira e puxar realmente esse setor, que é complicado. A gente vê lá fora, cara, como o caso da Europa, né, que foi citado uma certa união da classe produtiva, né, mas não só união, de muita representatividade. Então falta-se realmente pessoas, vocês estão nos escutando, talvez produtores rurais, que ficam cobrando, talvez, os seus líderes regionais, que não só cobrem, mas também que tomem, né, a disposição a se tornar também um líder no futuro. Porque é isso que a gente precisa de conscientização. Mais pessoas querendo liderar, essas pessoas que já estão aí há 10, 15, 20 anos na representação, são pessoas que já estão cansadas realmente, já não tem essa energia, né, de quando tinham lá 30, seus 35, 40 anos de idade. Então a gente precisa realmente de uma renovação, de um quadro, né, de novos representantes, para que a gente possa, né, continuar esse trabalho, que foi tardiamente começado, não foi por falta realmente de, enfim, de tentativas, né, mas só a gente realmente perceber o jogo que o nosso lobby contário estava fazendo há poucas décadas atrás, tá, cara? Então, é até talvez um despertar, né, para aqueles que estão nos escutando, que não só cobrem, também tentem, né, levantar a bandeira, vestir o colete e se tornar um líder no futuro. Que é isso que a gente precisa para continuar representando e crescendo, né, esse lobby a favor do nosso setor, cara. Não, excelente perspectiva para a gente começar a nossa entrevista aqui, porque de fato, né, Matheus, essa pauta está dominando o noticiário internacional e quando isso acontece no Brasil, a gente também não vê a mídia generalista dar o espaço todo que grandes jornais do mundo todo, como o The Guardian, o The Washington Post, a Deutsche Welle, que é o maior portal de notícias da Alemanha, a France Presse, que é a maior notícia de, 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 agência de notícias da França, todos os grandes veículos estão ali dando espaço para essas manifestações. Quando isso acontece no Brasil, a grande mídia, ela vai achar outra pauta para não dar espaço para isso, né? Exatamente, o serviço de obra. Eu até esqueci de citar o meu grande amigo Antônio Galvão também, presidente atual da ProSogio Brasil também, que fez um exímio trabalho, né? Realmente tem enfrentado, realmente, um governo que distorce um pouco do nosso setor, mas agora tenta realinhamento, né? Mas é isso, bem, Carla, é... Aqui no Brasil, quando há a tentativa de mostrar o lobby a favor do nosso setor, parece que a grande mídia quer denegrir, né? Quer afundar, por quê? Já estão há mais tempo fazendo o lobby contrário ao nosso setor do que nós tentando levantar a bandeira e mostrar o que é, de fato, verídico dentro do campo. E aí, nesse guarda-chuva de grandes líderes, eu vou colocar, claro, o grande João Batista Olive, que na imprensa é o grande nome do agronegócio brasileiro que vai defendendo os homens do campo, já há, sei lá, 40 anos ele faz isso. Uma loucura a carreira do João nesse sentido, né, Matheus? Exatamente, Carla. E, assim, o João, que está lá, né, na sua quarta década já, fincando essa bandeira, né, batendo no peito, tomando tapa na cara, mas com a cabeça muito erguida, né, levantando realmente o setor do agronegócio brasileiro, né, e talvez encaixe, né, realmente nessa mesma percepção, né, sobre as lideranças que hoje estão, que precisam de, não renovação, mas precisa dessa sucessão, né, de novas pessoas que estão querendo engajar novamente, né, como você está fazendo o seu trabalho aqui, cara, como eu faço o meu, e precisamos de mais pessoas realmente tentando levantar a bandeira, né, e conscientizando. Apesar de a gente achar que a nossa prospecção, né, nossa dispersão, que no que falamos ela é grande, é muito mais pessoas desinformadas sobre o nosso setor do que informadas. É verdade. Então, é um trabalho complicado ainda pela frente para ser levantado, cara. É verdade, você tem toda a razão. Agora, Matheus, ontem Chicago deu uma bela domichilingada, 2% de alta, hoje já está devolvendo parte desses ganhos. O que que, um, motivou as altas de ontem, e dois, motiva as baixas de hoje? É o movimento de realização de lucros? Cara, primeiramente, né, ontem pela manhã também no mercado noturno, né, que a gente chama de overnight, né, o Chicago também estava em queda, né, a gente abriu um dia na sessão dessa terça-feira, com Chicago embaixo, somente na reabertura do mercado diurno, né, que acontece às 8h30 no horário de Chicago, 11h30 aqui no horário de Brasília, né, que a gente teve o mercado se recuperando, né, que é onde ganha volume, tá? O mercado, durante o noturno, ele opera com cerca de 10 a 15, em momentos mais especulativos, chega a 20% da sessão diária, então, é, volume, né, percentual, 10, 15, 20% sobre o volume diário de operações, então, o grosso realmente, né, da movimentação, ela entra depois das 11h30, né, e percorre até as 4h20 da tarde, horário local aqui de Brasília. Ontem, né, tivemos esse otimismo, né, sustentado por dois principais fatores, né, o primeiro deles, que é o que mais tem criado receio, né, no mercado de commodities em geral, tá, não só especificamente da soja, que é mais uma vez aquela figurinha repetida que estão batendo na tecla nos últimos 3 anos, possível recessão pós-Covid. Assim, é uma figura que está maçante, né, está cansada já o tanto que insistem, né, de que o mundo agora, ah, não foi ano passado, agora vai, não vai esse ano, ano que vem, vai, ah, não foi ano que vem, no outro ano, vai, que é, potencialmente, entraremos em recessão, sabe, a gente tem que entender que, períodos, né, de recessão, eles antecedem eventos, né, não premeditados, como foi o caso, é do, 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 dessa crise pandêmica, né, coronavírus, porém, né, que a recessões, ela, quando não, não existe contra-reação a um evento não premeditado. A gente teve muitas contra-reações, né, contra-ataques, né, essas injeções, né, quase incessantes do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, né, injeções de capital para controlar a crise, a crise econômica pós-Covid, China também, na última semana, no dia 26, anunciou o maior pacote de incentivo da história chinesa, quase um trilhão de dólares que serão injetados na economia chinesa para tentar, realmente, reerguer, sair dessa percepção de, de possível recessão. E aí tivemos ontem, Carla, o FMI, Fundo Monetário Internacional, trazendo mais esperanças, né, a esses especuladores, né, a esses engravatados dentro de ar-condicionado que olham o planeta através de telinhas, né, de que ontem o próprio Fundo Monetário alegou que o segundo semestre, né, o primeiro semestre de 2024 ainda pode ser um pouco problematizado, um pouco mais lateralizado, porém, há sim esperança de crescimento ao longo de 2024, trazendo um cenário, né, de crescimento a nível global um pouco mais esperançoso. E junto com isso, a gente tem o caso da Argentina, né, que muitos hoje usam da retórica de que a Argentina sobrepõe o Brasil, a gente tanto bate nessa técnica que a produção virtual da soja argentina, sim, somada a Brasil, somada a Paraguai, Uruguai, Bolívia, né, é uma produção total acima do ano passado, a oferta do grão in natura disponível é inferior ao que foi observado em 2023, mas a Argentina tem passado por alguns problemas, né, são ali duas semanas de seca em algumas regiões, previsões de mais sete a dez dias de estiagens, a Argentina que ainda nem acabou o plantio, tem muita água para passar debaixo da ponte no território dos nossos irmãos, então, são esses dois fatores que fomentaram as altas ali, né, Carla, que agora a gente tem, nesse início de manhã, mercado noturno, uma tentativa de devolução, né, de parte do movimento especulativo de ontem. Matheus, a gente, eu vou direto para as nossas perguntas aqui, né, porque sempre que você vem para cá, as perguntas vão chegando, e todas elas estão muito relacionadas, claro, à formação dos preços no Brasil, porque a siste ligada ontem em Chicago não mudou muito o cenário para o produtor brasileiro, né, os preços ainda estão garantindo margens muito apertadas ou já não garantem para alguns produtores em determinadas partes do país. O Lourenço Junqueira te faz uma pergunta bem interessante, Bom dia, Carla e Matheus, Bom dia, Lourenço. Dia 8 tem novo relatório oficial da Conab, qual a sua expectativa sobre ele? Você imagina que a Conab vai fazer um corte um pouco mais profundo, dessa vez, na nossa safra de soja, isso pode refletir em Chicago? Olha, Lourenço, bom ponto, tá? A Conab, ela está um pouco mais interessada, realmente, em melhorar a metodologia. Isso é até um ponto favorável, realmente, do Ministério da Agricultura hoje, né, em querer, realmente, escutar mais o setor, escutar mais quem está em campo, né, quem está rodando, quem entende, quem está sentindo a dor. E a Conab, provavelmente, pode sim trazer um corte mais agressivo, tá? Nas últimas semanas, alguns representantes da Conab rodaram, os principais estados afetados, né, em especial conversando com esses representantes de classe a nível estadual, a nível nacional, para entender, realmente, qual é o sentimento de quem está do outro lado da ponta, quem está dentro da porteira. Na próxima semana, sim, veremos cortes. Esperamos que sejam cortes um pouco mais condizentes com a realidade, né? Falar em 155 milhões de toneladas para a safra brasileira é epifania, é irracionalidade. A gente sabe que não condiz com a realidade de campo hoje. O Brasil não tem esse potencial produtivo de sequer ultrapassar as 150 milhões de toneladas produzidas de soja no Brasil. Então, sim, é esperado um corte um pouco mais intenso, tá? Pelo menos é o que nós aqui na Pata esperamos. E pode, sim, trazer essa tentativa de recuperação, essa conscientização ao mercado, né, que ainda espera, né, diante dos últimos números oficiais Conab e USDA. Conab com 155, USDA com 157 milhões, estimados de soja para o Brasil. O mercado ainda tem, até o momento, até o dia 8, até a próxima semana, ainda tem esses números estimados ali no começo de janeiro, como, né, a foto, né, a fotografia tirada sobre o Brasil, Carla. Matheus, o Márcio Fagundes Camargo. Bom dia, Carlinha, e bom dia, Matheus. Como vai ficar o preço da soja para o próximo mês, que começa amanhã, fevereiro? Quais são suas perspectivas, principalmente com a China entrando no feriado do ano novo lunar e deixando o mercado esvaziado? Olha, no curto prazo, o mercado da soja não tem capacidade de reação agressiva, tá, pessoal? A gente, infelizmente, né, o mercado, ela entra nessa espiral de baixa, pressionado realmente por essa falta, né, de consenso sobre o nosso país. Esse consenso não é criado da noite para o dia, tá, assim como foi a safra de 2022, né, algo semelhante ali, não idêntico, nem perto de estar idêntico. Mas ano 2022 também iniciamos o ciclo safra, duas safras atrás, né. Iniciamos aquele ciclo safra com grande parte do mercado esperando uma safra de 148 a 150 milhões de toneladas. Foi a primeira vez na história do Brasil, dois anos atrás, que atingimos, né, o potencial produtivo de colocar mais de 150 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil. O mercado ficou realmente nesse lenga-lenga, nessa tentativa de precificação, né, mercado bem lateralizado. E somente com a colheita avançando, né, aquele ciclo safra 21 para 22, foi um ciclo deslocado, plantio um pouco mais cedo, colheita um pouco mais cedo também. Um colheita avançando, né, e a distribuição da soja chegando a trade, chegando a cerealista, chegando a indústria. E esses compradores percebendo, né, que aquilo que havia sido premeditado, né, não era nem sequer perto da realidade de campo, o mercado começou a reagir. Esse ano a gente não espera uma tendência diferente, tá, aonde que estamos com o calendário mais atrasado, tá. Vale lembrar que iniciamos o plantio mais cedo esse ano, sim. Iniciamos pela primeira vez desde a advenção aí do calendário sanitário, né, o vazio sanitário do Brasil. Pela primeira vez começamos a semear no dia 1º de setembro. Alguns poucos produtores, não chegou a ser uma dezena de produtores no Mato Grosso, mas tivemos um período de seca ali em setembro, outubro, né. O avanço realmente, grande parte da soja brasileira foi plantada, né, durante o mês de novembro. Soja que só entra realmente em processo de colheita ao final de fevereiro, março, então a gente tem mais delay, né, mais atraso realmente para a recuperação. Em fevereiro essa recuperação, infelizmente, meu caro amigo que fez a pergunta, a gente não tem essa recuperação por falta de velocidade na conscientização, tá. Vamos precisar realmente mais tempo para que o mercado da soja crie essa consciência que falta, né. A produção é grande no Brasil, sim, é a segunda maior safa da história do Brasil, assim como 2022 também era naquele momento a segunda maior safa da história do Brasil, tá. Não diferente desse ano, assim, só que proporções diferentes. Demanda ainda sólida para o nosso produto. Oferta do grão exportável em redução, em contração, aqui na América do Sul. Então, não é da noite para o dia que a gente vai criar consciência, infelizmente, pessoal. Fevereiro é um mês que ainda vai realmente ser um mês de desgosto, né, aos preços da soja no Brasil. O Rodrigo Mendes diz o seguinte, Bom dia, Carla, Matheus, bom dia, Rodrigo. Balsas no sul do Maranhão, soja já tombando nos armazéns, prêmio menos 100, voltamos a ter uma pressão nos prêmios, né, Matheus? Soja nos patamares de 100 reais por saca. Protor, informando vendas acima de 115. Mas, pelo que vejo, esse preço ainda demora. E quando chegarem os custos de armazenagem e padronização, poderão pegar os dois fatores, uma boa fatia desse preço. É uma realidade que a gente também deve encarar esse ano, principalmente pelo desconto ali na qualidade, porque o clima também tirou da qualidade do grão bastante esse ano, né, Matheus? Com certeza, viu? Isso a gente chama de fator logístico, tá? Logístico vai desde a capacidade de armazenagem até o fator de escoamento, né? Existem regiões que o desconto logístico é um pouco menor, né? São regiões mais favorecidas, né, pelo escoamento, pela capacidade de armazenagem. Então, o desconto logístico nesse ano, ele tá muito agressivo, ele tá muito intenso. Ele deve novamente bater um recorde, né, como foi em 2023, né? Onde a gente tinha esses descontos logísticos, né, muito agressivos no país. E neste ano não deve ser diferente. Então, vale a pena, sim, colocar na ponta do lápis e entender. Será que a gente compensa, assim, né, segurar a soja da maneira convencional? Com tantas ferramentas no mercado hoje, né? Aqui na Pátria, o que a gente faz no dia a dia, é o que tá no nosso DNA, né? De construir essas estratégias, né, pro cliente final em montar operações, seguros atrelados ao preço da soja dentro do Brasil, tá? Não precisa-se mais usar referências em Chicago. Dentro da Pátria, né, fomos a primeira consultoria da liquidez em volume, realmente pra clientela, pra operar contratos atrelados ao preço da soja dentro do Brasil, tá? Não mais usando exclusivamente Chicago, né, que tirava o poder da reação dos prêmios, tirava realmente grande parte do que a gente chama de bases, né, no linguajar técnico, né? Então, tem maneiras mais eficientes, tá? Da gente carregar a soja no papel, não na mão. Existem maneiras de você realmente submeter a venda a próxima esses patamares de R$ 100,00 a saca hoje, né? Colocar o dinheiro no bolso, honrar com os compromissos financeiros e ter aquela equivalência da tua soja que estaria sendo armazenada, pagando desconto, quebra técnica, né? Ou, eventualmente, vou postergar a dívida pagando juros mensalmente ou por pegar custeios antecipadamente ou por postergar o pagamento da dívida, você consegue somar toda essa junção, né, do custo logístico de carrego e construir uma maneira mais eficiente de carregar essa soja através do papel, tá? Então, pra você que quer entender mais, procura a Pátria no site ou nas redes sociais lá em mateus.patria ou patria.agoronegócio passa o seu WhatsApp lá pra nós que a gente desenvolve estratégias particulares pra ti, tá meu caro? Então, tem maneiras mais eficientes sim, viu? Foi bom um ponto levantado. Matheus, quero muito te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo, né, se encerrou. Mas, semana que vem, tem mais Matheus Pereira, diretor da Pátria. E a gente continua construindo conteúdos, né, pra nossa audiência aqui também, além do Bom Dia Agronegócio. Semana passada teve live. A gente vai ajustar mais alguns conteúdos pra vocês, pra que as perguntas continuem a ser respondidas. Meu amigo, obrigada mais uma vez pela companhia, sempre juntos aqui. Pelo menos uma vez por semana. Semana que vem tem mais. Obrigada. Te desejo uma excelente semana pra se concluir ainda. E a gente continua a se falar. Tamo junto, Carla. Semana que vem, quinta-feira, né, como deveria ser sempre, mas por, enfim, ocasião extraordinária. Tem coisa boa vindo pela frente, pessoal. Na semana que vem, talvez a gente consiga, né, demonstrar o que realmente estamos fazendo nessa quinta-feira, né. Ainda, realmente, é melhor a gente manter um fogo mais baixo, né, poeira baixa sobre o que tem sido desenvolvido, né, mas o mercado precisa de conscientização. Isso que a gente tem tentado fazer realmente no Brasil, mostrar a realidade do campo, que não tá fácil. Muita gente jogando contra, muita gente mijando na onça morta agora, né, batendo no peito disso, me disse, ah, eu sempre falei, sempre falei. Tá falando que o sol já vai cair desde 2005. Uma hora o relógio quebrado acerta, né. Então, muito cuidado, muita atenção. Semana que vem, quinta-feira, tamo junto, Carla. Todos estão assistindo. Abraça a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, fica com Deus, meu amigo. Obrigada, até a próxima.